Nos dias 2 e 3 de março, ocorreu o primeiro seminário institucional integrado do PIBID e RP na URGS. O PIBID é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e o RP é o Programa de Residência Pedagógica. As duas iniciativas incentivam os estudantes de licenciatura a atuarem na educação básica, através de uma parceria da universidade com escolas municipais e estaduais. Esse primeiro seminário foi pensado e planejado conjuntamente com os dois programas. É uma das primeiras oportunidades de integração do PIBID e do RP. Além disso, é um dos primeiros eventos que estamos fazendo presencial. Então, é um momento de reencontro dos dois programas, para que a gente possa alinhar e conhecer essa relação que tem escola e universidade. Esses programas têm um grande diferencial, que é o seu desenho pedagógico, ou seja, o trabalho coletivo de três atores. O professor da universidade, o professor da escola e o futuro professor e estudante de licenciatura. Então, esse desenho pedagógico faz com que a gente trabalhe, desde o início do curso de formação, do curso de licenciatura, juntamente com a escola, com o professor da escola, ou seja, na realidade da profissão. Acho que essa atuação em escolas que o PIBID e o RP proporcionam, acho que preparam os estudantes para o que eles podem vir a encontrar quando tiverem um contato com as crianças em sala de aula depois de formados. Então, desde aprender a lidar melhor com crianças com necessidades especiais, crianças com deficiência, até técnicas de docência, para aprender melhor como os alunos aprendem e, assim, proporcionar um melhor desenvolvimento deles. Primeiro, gosto muito de trabalhar com crianças. A minha faculdade na Alemanha é só para as escolas primárias, é do primeiro até ao quarto ano e gosto de ver como as crianças se desenvolvem. Eu diria que a maior motivação para mim é ver os mudanças na sociedade de hoje, que se reflete na educação. E, também, eu acho que, como a maioria dos professores, eu quero fazer um impacto nas pessoas. E eu tive muito, muito bons professores na minha vida e me inspiro a ser mais como os professores que eu tive na minha vida. Hoje é a terceira vez que eu estou como supervisora do PIBID em uma escola pública. E a presença dos PIBIDianos na escola, ela é, vamos dizer assim, uma alufada de ar novo, assim, porque, como são estudantes no início do curso, eles trazem muitas coisas atuais para a escola, assim, maneiras de ver a vida, ou, enfim, de organizar as aulas. Foi uma experiência muito boa, foi a minha primeira aula da vida, assim, para o ensino fundamental. E eles demonstraram muita motivação em querer fazer coisas diversas e aprender de formas diferentes, não naquele formato único de sentar e observar o professor falando. E isso me motivou bastante, me deu muita inspiração. E foi muito gratificante poder ter uma turma que te escuta e poder mostrar para eles que o ensino não é só escuta aí e eu vou falar. A nossa contribuição para que essa parceria aconteça é recepcionar o aluno, no caso, o estagiário que vai fazer o estágio nas escolas estaduais, com a maior clareza de qual é o papel dele dentro da escola, deixando ele à vontade, deixando ele sendo acolhido pela escola. Então, assim, a nível de país, um grande desafio para a formação de professores é, de fato, pensar quantos professores nós precisamos e de que forma a gente vai incentivar as pessoas a, né, seguir essa carreira. Porque logo à frente, hoje nós já vivemos em alguns lugares, né, um apagão em algumas áreas. Então, querer ser professor é talvez o maior desafio que nós temos na formação de professores no nosso país. E os programas PBID de residência pedagógica, eles permitem que os estudantes vivem em si esse ser professor, construam uma identidade docente, eles vivem a escola, eles participam mais ativamente de uma série de ações. Então, venham participar do PBID, venham participar do residência pedagógica, sempre que tenham possibilidade, porque com certeza esses programas complementam a formação e ajudam a resolver alguns desafios de formação de professores que nós temos no nosso país. Legenda Adriana Zanotto